Madrugada desta última segunda-feira, dia 15, um cidadão transitava pelo bairro Jardim Clodoaldo quando avistou um elemento carregando uma grande caixa que aparentava ser um aparelho televisor novo e também uma sacola preta. Desconfiado, ligou para a central de operações no quarto batalhão informando o que havia presenciado e passou as coordenadas para a guarnição que foi deslocada averiguar. Ele fez um acompanhamento e a guarnição rapidamente chegou até o elemento e com ele estava esta mochila contendo aqui furadeiras, o material de construção, serralheria que a gente pode observar, oficina mecânica e também aqui, ó, essa maletinha com algumas peças, algumas ferramentas e ele foi indagado sobre o material que estava sobre o seu poder. Ele alegou aos policiais que havia sido uma generosidade da tia, que a tia tinha dado a ele o televisor tinha também dado a ele esses equipamentos, esses materiais aqui e então os policiais falaram, então vamos lá na sua tia. Ele indicou uma residência nas proximidades, a guarnição foi até o local e em contato com a moradora, a mesma disse aos policiais que não conhecia o elemento diante da falta de comprovação da origem deste equipamento, né, destes equipamentos equipamentos que é a furadeira, são duas furadeiras, também essas ferramentas e o televisor, ele então passou a dar uma aversão aos policiais. Começou a dizer que o televisor e as ferramentas, ele havia encontrado no lixo e que o televisor era um aparelho queimado. Então, os policiais resolveram encaminhá-lo aqui para a delegacia de polícia e foram fazer o teste para saber se o aparelho estava ou não com problemas. Não é que o aparelho funcionou, ele então foi indiciado aqui, foi trago para a delegacia de polícia, registrado a ocorrência, mas como ainda não havia nenhuma ocorrência que justificasse o desaparecimento ou a uma vítima que fosse a originária dessas ferramentas do televisor, o mesmo, logo no clarear do dia, recebeu então aí a oportunidade de ir embora. Só mais tarde é que o dono percebeu o furto e procurou a delegacia de polícia para o registro da ocorrência e foi informado que os equipamentos, as ferramentas e também o televisor já estavam aqui na delegacia e que haviam sido recuperados durante a madrugada. Agora, ele deverá vir em horário de expediente para que ele possa ter o televisor e as ferramentas restituídas.